És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que a tive Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que a tive Eu não sou daqui Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu não sou daqui E com Ele eu irei E com Ele eu irei O Messias aguardado Ele vem me buscar E com Ele eu irei O Messias aguardado O Messias aguardado Ele vem me buscar Em breve Jesus no céu vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja será arrebatada Num piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Num piscar de olhos acontecerá Jesus 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 Oh, 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 oh